A Rã Ambiental possui uma equipe multidisciplinar qualificada e que tem o objetivo a geração de soluções inovadoras, práticas e personalizadas para os seus clientes. A utilização de uma área verde dentro de condomínios pode até acontecer, mas precisa ser feita por uma empresa especializada, pois o manejo errado pode gerar multas. Cada município define uma porcentagem da área do condomínio que tem que ser permeável. Muitas vezes a construtora, quando ela entrega o condomínio, tem uma parte de fundo, alguma coisa assim que ficou meio que abandonada. Você tem leucena, capim-colonião, uma parte que está parada. O que a gente faz? A gente entra na prefeitura com um estudo e solicita o manejo dessa área. O que seria o manejo dessa área? A gente vai entrar com vegetação nativa e como ela tem que ser permeável, o uso dela permite que a gente possa montar uma academia ao ar livre, um parquinho para as crianças, uma trilha de caminhada dentro da vegetação. Ou seja, amplia a área do condomínio para outro uso, que é muito melhor para a população que está lá dentro, para os condônicos, e valoriza o condomínio. O Rafael é biólogo. Por 10 anos, atuou com consultoria e licenciamento mineral e ambiental em uma grande empresa de Rio Claro. Há 3 anos, usou a experiência para começar a própria empresa. Fazem 10 anos que eu estou trabalhando no ramo da parte ambiental. Trabalhei um período para um outro escritório de consultoria e depois resolvi abrir o horizonte e abrir meu próprio escritório. Em apenas 3 anos, a empresa realizou trabalhos em 70 cidades e já atendeu mais de 100 clientes, com serviços como licenciamento ambiental e mineral, drones e topografia, aluguel e venda de equipamentos, entre outros. A experiência e excelência na execução dos trabalhos fazem a ram ambiental ser procurada por outras consultorias. A gente tem muita experiência de campo. E aí, o que acontece? Algumas consultorias acabam pegando o serviço, eles não têm um leque tão grande. E como a gente já tem toda essa experiência, a gente abre parcerias com esses clientes e a gente executa partes do serviço. No final de 2020, no auge da pandemia, o encarecimento das matérias-primas começou a dificultar a compra de alguns itens utilizados no serviço de campo. Para enfrentar essa dificuldade, a empresa passou a produzir os próprios equipamentos. O que a gente viu? No momento de dificuldade, a gente viu que a gente poderia produzir o nosso próprio equipamento. A gente foi lá, criou essa oportunidade, começou a fazer a produção. Então, hoje, a gente consegue fornecer equipamentos ambientais para outras consultorias conseguirem executar os serviços delas.